Bom, rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez, galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estarei mostrando uma Adam aqui de Attack on Titan e, caras, eu estou aqui com o meu parceiro Nicão E a ilusão, mano, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso, galera Tô ansioso, velho, que vocês já tão vendo, galera, que essa Adam aqui já tá muito bem feita, mano Eu vou até sair de perto aqui dos Titãs, cara, porque literalmente, velho Meu Deus, mano, é, galera Mano, a última Adam de Attack on Titan que eu trouxe, mano, eu literalmente não tinha terminado Attack on Titan Agora eu já terminei, terminei até o mangá, mano, então eu já vou poder falar as coisas aqui, mano Agora você sabe tudo já, você tá profissional, tá profissional É, agora eu já sei, mano, beleza, certinho, mano Então, ó, galera, primeiro de tudo aqui nós temos os NPCzinhos que eu gosto muito de mostrar, tá ligado? Que aqui temos aqui, ahn... Mano, eu não sei exatamente quem que é esse cara aqui, deixa eu ver, mano Ah tá, é só um... Não tá com o cara do Levi, não, será? Ah tá, é só um NPC, é só um NPC Ah, é só um NPC Esse aqui também, galera, ó, vocês tão vendo que esse aqui é o Zeke, galera O Zeke e Egg, que é o bestial, tá ligado? Aqui, ó Aqui temos o Levi, tá ligado? E, beleza, mano, temos bastantes NPCs aqui Deixa eu ver, esse aqui é mais NPC, é, esse aqui é NPC aleatório, pá, ok Tá, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver esses aqui Mano, tem muito NPC aleatório, mano Vamos ver o que acontece, o que é que eles dropam sem te matar ele, né? Vou pegar uma espada de neleito aqui Ah, pega aí Mano, ó, vamos ver, mano Ó Eu também tô pegando algumas coisas aqui pra mostrar, velho Calma, deixa eu ver Deixa eu dar um effect aqui em mim, galera, ó Dá um effect 30 mil de strength, ó Vamos ver, dropou aqui Ah, dropa o uniforme, galera No caso, tá ligado? É uniformezinho aqui muito top, tá ligado? Só que isso aqui eu já ia mostrar pra vocês O Levizinho aqui, mano Dropa aqui Dispositivo de manobra sem gás Ok E, mano, no mais, eles dropam só isso, velho Muito da hora, tá ligado? Achei bem legal Eu não sei se tem como aqui, galera Como esse Adam tá na fase bem beta mesmo Vai tá aí, no caso, na descrição do download pra vocês Eu vou tá deixando aí, tá ligado? Tudo direitinho E também pra vocês, mano É, jogarem, tá ligado? Mas como tá na fase beta Eu não sei se tem como virar o... Virar titã, tá ligado, Mikão? Mais uma coisa que eu vi, mano É, tem que ver, velho Olha os... Tá vendo o Zeke Jäger aqui? Cadê? Tô vendo, tô vendo aí E esse cara aqui Se a gente bate nele aqui Ele já vira o titã bestial Meu Deus, velho Caramba Tá ligado? E, mano Digo mais, Niko Se a gente dá um tapa nele aqui, velho Acho que ele vai morrer Mas ele vai dar o grito dele, tá ligado? Cadê? Ah, não deu Não deu, acho que foi muito forte Foi muito forte Vou dar um effect clear aqui, mano Tá, dá um effect clear aí Ó Ó Ele não vai gritar, mano? Que sacanagem, velho Deixa eu ver se ninguém pode dizer Ele não tá gritando? Ó Você grita no Game Mod Zero, parça? Ele gritou Ó, não sei se ele ia pra ouvir, mano Mas Mano, ele dá um gritão, tá ligado, velho? E é muito da hora, velho E também, mano Pelo que eu saiba, galera Ele consegue chamar os titãs, tá ligado? Deixa eu ver, mano Sim Vamos ver outros titãs aqui, velho Ó Tem esses aqui que são os irracionais, tá ligado, velho? Deixa eu ver aqui se eles dropam alguma coisa de interessante, ó Não? Não É, mano Os titãs irracionais ainda não dropam nada, velho Mas já dá pra ver que, tipo, é muito, mano Muito qualidade, tá ligado, rapaziada? É muita qualidade, ó Os NPCs aleatórios dropam a espada do DMT, mano Ó Ah, não Nossa, eu achei que eu tava muito Que a espada era muito forte Mas eu que tô com força acertada É Literalmente Os irracionais não dropam nada Será que se mirar na nu com alguma coisa assim, mano? Tipo, tem uma coisa diferente? É, parece que não, mano Não muda nada Eles realmente não dropam nada E nem o titã bestial dropa alguma coisa Ó, o Luizão Se você der Summon no chat E escrever SFG E apertar Vai apertar Tem um monte de Summon aí, cara Tá, eu vou ver aqui Calma, ó Pera aí, deixa eu ver Eu vi um bagulho diferente aqui, mano Ah, aparece Esse aqui é o Galhard, galera Eu não vou falar Entrar muito a fundo Porque o Nico não sabe É, eu quero assistir Mano, ó Vocês tão vendo aqui, mano Ó O Galhard é esse aí Ó Tá A mandíbula Caramba Mano, cadê o Nicão, mano? Cadê o Nicão? Dá uma TV aí, ó Tá até lotando o ZNPC aqui, fi Tá mostrando o ZNPC assim? Meu Deus do céu, ó Dá pra ver aí, rapaziada Ó Deixa eu ver Outro titã Outro titãs aqui STP SFG Beleza, ó Temos aqui, ó O titã de ataque Meu Deus do céu, véi Que bagulho bonito O titã de ataque, véi Muito bem feito, mano Na moral E caraca, olha ele correndo Ele passando E ele correndo igualzinho Mano, ele corre muito bem animado, mano A animação é igualzinha, véi Caramba, véi Olha lá Meu Deus do céu Nossa, que da hora Meu Deus Olha lá, olha lá ele tretando Ele vai bater Ele é muito forte Tá ganhando a mandíbula, véi Não é? Meu Deus É porque tem o Levi do lado, né? É, também tem o Levi E sabe, Sarah Nossa, achei muito da hora, véi Deixa eu ver Tem o Eren, beleza? O Eren aqui Ah, o Erenzinho Se viram Se viram O titã de ataque Olha lá Mano, só que pelo que eu vi Ô, Nicão O que é? Não tem nenhuma forma De virar Olha, peraí Se eu irracionar algum, beleza? Não tem nenhuma É o irracional Olha a boca dele É Não tem nenhuma forma De virar o... O titã de ataque É, não tem nenhuma forma De transformar em titã Olha, Nicão Acho que você já viu Essa parte, né? Que esse aqui, mano Basicamente aqui É o titã É, esse daqui Desde o comecinho, né? É, esse aqui, galera Pra quem não sabe, mano É o titã Que é a... Meio que a madrasta do Eren, tá ligado? Que virou titã lá na história Junto com o pai do Eren, tá ligado? Aham E esse titã aqui, mano Assombrou o Eren Porque foi esse mesmo titã Que comeu Que devorou a mãe dele, tá ligado? A mãe do Eren No primeiro episódio, mano É, no primeiro episódio Também devorou o Hannes, mano Que era um... Mano, que era um cara muito especial Pro... Pro Eren, tá ligado, mano? Aham Acontece, acontece Acontece, acontece E também temos o irracional 2 aqui Que é um... Meu Deus, eu não tinha visto não Mas, mano O titã é feio, viu? Meu Deus do céu, mano O titã é feio O titã é feio Olha, olha esse aqui também Meu papai, mano Meu Deus, tá? E também temos aqui O irracional pequenininho, mano Tá, eu gostei muito Bonitos irracionais Tá, vamos ver se tem mais coisa aqui, ó Tem o... O mandíbula Tem a Mikasa Deixa eu ver aqui Mikasa Olha, a Mikasa Nossa, mano Olha que bonitinha a Mikasa Ô, Mikão Cadê? Deixa eu ver Tá aqui, ó Tá lutando com o titã irracional aqui, velho Olha, ele é bonitinho Nossa, muito bem feito a Mikasa Mano, bem bonitinho, velho Lutando com o titã cabeçudo Deixa eu ver Esse aqui é quem? Esse aqui é o Eren, ok? Meu Deus, beleza Olha esse daqui, Luizão Olha, o Reiner, mano Pode crer, mano Vai virar o... Olha lá Nossa, encoraçado muito bonito, velho Meu Deus do céu, velho Muito bem feito, velho Tá, achei bem da hora Ó, tem drop até o óculos aqui, mano Ó, drop o óculos aqui Muito da hora, velho Tá? É o óculos, ó Caramba Esse óculos que não dá pra ver nada Malado, malado Rolando a treta ali, rapaziada Ó, rolando só a treta Deixa eu ver aqui, ó Só a treta pesada, velho Depois que tem o Reiner, mano Tem também Mikasa tem o NPC1 O PG O que que é o PG, mano? Ah, tá É o Galhante, tá E o Reiner também Que já mostrou É, no mais, galera Não tem muito personagens aqui, tá ligado? Não tem muita coisa Mas também é porque, mano Olha o tanto de bagulho bem animado que tem, mano É, afinal, não trabalho No caso ainda teria que limar, por exemplo O Berthold, o Armin Teria que limar muito personagem ainda, tá ligado? Exatamente Mano, ó, deixa eu ver aqui no caso, velho Se tem mais coisa aqui pra gente mostrar, galera Ó, vamos ver Tem os ouvintes de titano irracional, né? Que fica andando É Os quatro amarelos lá Sim Tem a espada aqui DMT Que dá 25 de dano Então, tipo, é uma espada bem potente E o gás? Eu queria ver se já tem sistema de gás aqui, mano Então, exatamente Aparentemente não, tá ligado? Temos aqui pãozinho que É, deve ser a comida E, mano Eu queria muito ver se tem alguma coisa Que tem um sistema de transformar em titã, velho Na moral Ó Então, esse Esse que seria a chave da Adam, velho Mano, ó No caso aqui ainda tem só três titãs, tá ligado, velho? Quatro, no caso E fora os irracionais Ó, tem um cachecol vermelho, mano É, eu tenho um cachecol aí, mano O cachecol da Mikasa, mano É, beleza, ó É, galera Tô procurando, né? Não tô sabendo, mano Mas acho que, galera Eu não sei se eu peguei alguma versão desatualizada Alguma coisa assim É Mas, mano Às vezes tá Tão, né? Evoluindo a Adam, mano É, no caso aí, galera Vão tá evoluindo a Adam Realmente, que o Nikon falou Mas, cara Já achei muito top Não, não, não tá muito bem feito Não, não tá muito bem feito Vou mostrar aqui pra vocês de novo Os titãs, mano Porque tô muito bonito, velho Tá muito da hora, velho Ó, o encuraçado Que, cara Olha que bagulho bonito, velho Tá muito bem feito, velho Olha a cabeça dele, mano Os detalhes Ah, é maior que o... Que o Nikon E os bestials Você mostrou os filhotes que ele solta? Sim, mano Sim, velho E também temos o titã de ataque, mano Pra quem não sabe esse bagulho aí, mano É, olha só Titã de ataque Titã encuraçado Esse cara luta tudo, mano É Literalmente é isso, Nikon Não tem muito mais Exatamente Deve inventar alguma forma De transformar a titã Alguma coisa assim Sim, sim O bagulho tá muito bem feito Mas se vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho E passa lá no canal do Nikon Que é um canal de muitíssima qualidade Tamo junto Tamo junto É nóis Tchau